Vamos fazer arroz tropical. Vamos precisar de uma malagueta vermelha, um talo de aipo, duas a três rodelas de abacaxi, 40 gramas de vaqueiro alho, uma colher de chá de caril em pó, 250 gramas de arroz basmático, uma lima, um cubo de caldo de quenor para arroz, 5 dl de água e folhinhas de hortelã. Corte a malagueta às rodelas e retire as sementes, se a preferir um arroz menos picante. Lave o talo de aipo e corte-o em rodelas. Em seguida, descasque as rodelas de abacaxi e corte-as em pedacinhos, eliminando o talo central. Leva um tacho ao lume e derreta a vaqueiro alho. Junte o aipo às rodelas, a malagueta, misture e em seguida junte o caril. Deixe fritar durante um minuto, mexendo bem. Adicione o arroz e duas tiras da casca de lima. Envolva tudo muito bem e junte o cubo de caldo de quenor para arroz. Regue com a água a ferver, mexa bem, tape e cozinhe em lume brando por cerca de 15 minutos. Junte os pedacinhos de abacaxi, misture tudo muito bem e deixe cozer por mais 2 a 3 minutos. Retire do lume, regue com o sumo da lima e antes de servir, salpigue com folhinhas de hortelã cortadas em tiras. Tchau! 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 Tchau!